Boa noite. Falei para eles que o time teve postura de nível Série A, jogou como Série A. Teve organização, teve concentração, não foi um time aquado, covarde, pelo contrário, jogou de maneira estratégica, bem postado, bem organizado. Dentro daquilo que nós trabalhamos e treinamos, foi executado. Poderíamos, no primeiro tempo, até ter aberto o placar, com duas ou três transições que tivemos ali com o Gustavo Henrique. E, no segundo tempo, o time jogou, continuou jogando, continuou organizado. Abre o placar, do meu ponto de vista, numa penalidade que houve a nosso favor. E aí, para compensar, infelizmente, o arbitragem estragou o jogo. Porque é ridículo o pênalti marcado em cima do Marinho. Um jogador experiente, um jogador que viu que perdeu o lance. Assim que o Dida interceptou na bola, ele se jogou e a arbitragem marcou. Mas, mesmo assim, o time não se abateu. O time teve coragem, o time continuou jogando. Continuou ocupando o espaço no campo deles. Bem organizado, taticamente, no quesito defensivo. E, quando tinha a bola, jogando. Não se livrando da bola. E é difícil jogar aqui contra o Fortaleza. É difícil jogar aqui. Eu tenho consciência disso, sabemos disso. Mas, eu quero parabenizar o meu grupo. Parabenizar o meu grupo. Parabenizar o torcedor que veio, que se fez presente. Que incentivou o time. E, claro, saímos chateados com a derrota, mas seguimos forte. E essa derrota nos fortalece para a sequência e nos mostra que temos condições de evoluir a equipe. Aos poucos, a equipe está evoluindo. Ainda não satisfeito com aquilo que a gente pode render. Mas, já, gradativamente, passo a passo, jogo a jogo, o time evoluindo. E, durante o que a gente viu, Marcos, principalmente no primeiro tempo, a questão toda que a gente já comentou, inclusive, aqui no pós-jogo, é que o time não sentiu a tão esperada pressão por estar jogando com o Fortaleza aqui na Arena Caxerão. Agora que já passou o jogo, como é que foi a semana de conversas para você, com você, com eles, com o elenco? E se eles aplicaram totalmente o que você pediu? Executaram, executaram aquilo que foi treinado, aquilo que foi trabalhado como estratégia de competição. Sabíamos que o Fortaleza aqui é muito forte e nós não podíamos abdicar de jogar, de ter a bola. Não ia adiantar nada fazer, só entregar a bola para o Fortaleza ou só jogar a bola para frente e ficar recuado. Na verdade, nós fizemos um jogo estratégico, nós estruturamos ali uma linha de cinco. O momento virava um 4-1, 4-1, quando o João dava o passo à frente ou o Alan saía para encurtar no Galhardo. E aí o Voivoda fez uma leitura correta no intervalo, nos colocou muito para trás. Nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, nós ficamos muito recuados, que daí foi mérito do Fortaleza, que fez uma leitura certa na entrada do Lucero. Ele acabou fazendo o Galhardo vir flutuar nas costas ali do Ferreira de Souza. E aí nós corrigimos esse posicionamento, voltamos a melhorar no jogo de maneira organizada. Abrimos o placar e dentro daquilo que nós esperávamos. É um grande jogo, um jogo de xadrez, um grande treinador, longevo, que está no comando quase três anos, são mil dias à frente do Fortaleza. Enfrentamos o vice-campeão da Sul-Americana, um time forte, que é difícil jogar, e volta a dizer, vencer o Fortaleza aqui, jogar contra o Fortaleza aqui é difícil. E o time mostrou personalidade, mostrou atitude, e colocaram em prática aquilo que foi trabalhado durante a semana. Essa semana, e esse jogo em si, teve uma estratégia diferente, você acabou de mencionar, em termos de formação, para a quinta-feira, você já é um pensamento diferente, é uma estratégia diferente, porque no domingo próximo tem estreia em casa, né, pela Copa do Nordeste. Tem que ir passo a passo, né, partida a partida. Nós temos agora o retorno natal, um retorno de ônibus, um retorno que há um desgaste. Então, aí amanhã já tem a recuperação desses atletas lá no CT, nós chegamos, já concentramos esses atletas no CT para recuperá-los. É extremamente profissional esse grupo, a entrega deles tem demonstrado isso. Então, aí a gente vai avaliar, vai analisar, né, sabemos se temos um jogo difícil para confirmar e brigar por essa primeira colocação do grupo dentro do Campeonato Potiguar, um jogo difícil. O João está fazendo um grande trabalho à frente de Santa Cruz, uma equipe que cresceu na competição, que é um time organizado, um time que sabe jogar muito bem. Então, tem essa dificuldade, primeiro pensar no Santa Cruz, aí depois nós vamos pensar na Copa do Brasil, agora a Copa, perdão, a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste passou. Agora é focar no estadual, o jogo que temos é uma decisão frente ao Santa Cruz. E aí, posteriormente, a gente pensa na Copa do Nordeste novamente. Desculpa, Marcos, para fechar, é claro que falar de um grupo de peças individuais é complicado, você também não prefere. Mas a minha pergunta é em relação à sua dupla de ataque hoje. Você optou pelo Juliano, começando ao lado do Gustavo Henrique, que foi brigador para danado, deu um trabalho danado à grande área. A grande área é a defesa, claro, da Fortaleza. Sem dúvida, né, abdicamos ali do jogo de três atacantes, para que pudéssemos alargar o campo, porque o time do Fortaleza é um time que gira muito, vindo de fora para dentro, dando amplitude para os laterais. E sabemos a dificuldade, estrategicamente, alargamos a nossa linha com a linha de cinco. Jogamos só com dois volantes, que foi o Souza e o Ferreira. E o Rodriguinho fazendo um falso meia ponta, né, em que ele ocupava espaço para fechar quando nós não tínhamos a bola. E quando a tínhamos, ele vinha para dentro para construir, para virar esse terceiro homem de meio campo. Mas eu dou parabéns aos atletas pelo comportamento, parabéns pelo nível de concentração, pela organização tática e por aquilo que apresentaram no jogo. Acho que é um jogo tático, um bom jogo. Acho que é um nível muito bom de jogo, de Série A, na minha visão, no meu ponto de vista. E o grupo está se formando, o grupo está construindo uma maneira de jogar, está entendendo melhor o modelo de jogo, correspondendo daquilo que eu quero, evoluindo fisicamente, o time suportou fisicamente. E é da continuidade, ainda tem muito pela frente, muito a evoluir. É claro que nós saímos satisfeitos com o resultado, mas saímos satisfeitos com o que eles entregaram. É um grupo que se dedica, é um grupo que se entrega. Eles sentiram a derrota, estavam ali lamentando, porque sabíamos que poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor, de empate ou até mesmo de vitória.